Olá, meus queridos, então, basicamente deu um erro no vídeo do Malandrage Ninja 14, então eu vou botar sábado por aí, mas eu vou botar, calma, tá, gente, calma, eu vou botar, eu só tô botando esse vídeo pra não ficar sem vídeo mesmo, tá, então, eu acho que é só isso, e eu tô fazendo em animação, o react, é porque eu quero mesmo, tá, o Malandrage Ninja não vai ser em animação, porque é muito grande, mas quando as minhas férias chegarem, eu vou tentar fazer todos os reacts em animação, minhas férias vão ser, tipo, semana que vem, a partir de quarta-feira, eu acho, então eu espero que vocês gostem dos vídeos assim, e é isso, obrigado por assistir, e começa logo o react, velho, não tô sabendo nem o que eu tô falando mais. Seja no beijão, é o minato no speed, é, é o meu gozinho, é, é, pode me chamar de, é, Time, olha essa velocidade, no tuto ninja que corro a metade, Mano, eu sou o, oh, K, que eu que mando na cidade, danso invejoso, só passa a vontade, Olha esse símbolo nas minhas costas, Yeah, yeah, Dama a milhão e a Cristina gosta, Yeah, yeah, Me telepato pra onde eu quero, Se você correr é pior eu te pego, Valeu a rosa e ganho pra ficar esperto, Deixa eu te mostrar, porque eles me chamam de relâmpago amarelo, yeah, Teleportando por Kunaice, No piscado de roda, eu te deixo pra trás, Soda me aprende, eu tô correndo demais, Ei, Naruto, me respeita porque eu sou seu pai, yeah, Dama e dadá, meu raiká, Gakuna e brilhante, teu travessando sua face, Sem maldade, o bicho toma na travessa, nem a cidade, Manda ataque, pega a barra, que é o minato, não encada, Guarda o Hokage no topo, com o rosto no jogo, Eu sou a mais sombra do fogo, – E alope, G is amazing! – Sumi down de novo, Acelera tipo tempo todo, a milhão é pouco, Sua Rota sume Znmi viu, Sensei do Robin, toda rindo Kaka Vamos lá pro desmando pra porra, Eu lembro um하는 água, 우리 dos Ender Sleeping, Entre o Orotimaru Minato é melhor que o Dangar, Um copa de cama, botã na sua vida, Essa Kurama roupa gente em mim, Ló no Shibu ozone porque nós somos ricos, Kushina Lada ma, Tomodan MazIngan, Real mina ninja, Muito brava, Lendo do clan, Chique e fudinha, com China a garra da Kurama te levou E eu sei que esse não é o fim que a gente zonhou Nosso filho vai crescer, ele é o menino da profecia Eu já consigo ver o seu jeito ninja Mesmo com essa Kurama resselada em ti Eu já consigo sentir que você vai fazer muitos amigos ainda Nós nos veremos um dia Edu tem seu de volta a ver Filho, o país não tá na vila, pode me chamar de ôtai Olha essa velocidade, meu tuto ninja que corro a metade Mano, eu sou o ôtai Eu que mando na cidade, danso invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas, yeah, yeah Toma milhão e a Kushina gosta, yeah, yeah Me teleporto pra onde eu quero, se cê correr é pior eu te pego Vai levar a Razinga pra ficar esperto Deixa eu te mostrar porque eles me chamam de relâmpago amarelo, yeah Tchau 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 Tchau